oi pra todos hoje é o primeiro dia verdadeiramente de primavera que eu e minha esposa pegamos a bicicleta e fizemos um passeio uma pedalada de 25 milhas foi muito legal e agora estou aqui no quintal fumando um charuto e aí eu pensei na possibilidade de fazer reviews aqui do lado de fora uma coisa que já estava pensando acho que vai ser legal de fazer porque no espaço onde estava fazendo antes vai ficar muito quente durante o verão mas mesmo assim eu queria saber a idéia de vocês a respeito disso vocês têm alguma sugestão a favor ou contra o que vocês pensam a respeito de reviews externos tá certo aproveitando o bom tempo que vem pela frente então a gente deixa o comentário aí vai ser legal ouvir de vocês antes de começar a produzir essa forma muito obrigado bom fim de semana até a próxima e fumem bem E aí E aí